Vamos aplaudir Jesus, entra Senhor com o teu poder E aqui nós já iniciamos e continuamos a novena das mulheres Por isso, quem é esta que avança? Quem é esta que avança como a aurora Temível Temível como o exército em ordem de batalha Brilhante Temível como o sol e como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho aos filhos teus Mulheres Ah, minha alma glorifica o Senhor Homens, o meu espírito Meu espírito me ajuda Quem é esta que avança como a aurora Temível, temível Temível como o exército em ordem de batalha Brilhante 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 como o sol e como a lua Mostrando o caminho Mostrando o caminho aos filhos teus Junto Junto Ah, minha alma glorifica o Senhor O meu espírito exulta Meu espírito exulta Em quem? Em Deus Em Deus Meu salvador Glórias e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e digníssimo sacramento Obrigado por esse toque profundo da tua graça Nesse momento Obrigado Jesus Que esse solo é santo E nós te consagramos Nesse solo E as libertações Que vão acontecer E de modo especial Hoje com as mulheres Senhor colocando a minha mãe Abraçando agora Por favor Você que tem a graça De estar com a sua mamãe Perto de você Abraçem Sua mãe Sua filha Marido Sua esposa Abraçem Senhor Nós queremos consagrar Nessa semana Lembrando domingo que vem É dia das mulheres O dia internacional da mulher Senhor nós queremos te consagrar As mulheres Que estão aqui Sim Jesus E a palavra que cresce primeiro Em teu nome Eu quebro toda a inveja Sim Jesus Pelo poder do teu nome Toda a inveja Sobre todas as mulheres Que aqui estão E que estão nos acompanhando também Pelo fez Todo arrepio Senhor Eu quebro agora Pelo poder do teu nome Todo o ódio Toda a inveja Quebra agora Senhor Porque elas são Tuas Mulheres Repita assim comigo Jesus Jesus Feminino Lógico Eu Eu Sou Tua Mãezinha Nossa Senhora Nossa Senhora Eu te pertenço Eu te pertenço Toma conta da minha vida Toma conta da minha família Toma conta da minha família Toma conta dos meus Toma conta dos meus E nesses meus E nesses meus agora Eu convido as mulheres A colocarem As suas preocupações Meus aqui estão Familiares E preocupações Mãe Obrigada Senhor Por esse dia Desde o começo Eu estava vendo pela televisão O Senhor Tocando E libertando Mas em especial Está libertando um homem Com mais de 60 anos Você que Põe a mão na cabeça Homem Por favor Você que tem que pedir Para morrer Que está cansado Hoje Durante a missa Não é agora Agora é confirmação Você está recebendo Vida nova E para saber Que é você Quando você vai fazer xixi Você tem um ardor Muito grande E você está com medo De ser a próstata E Jesus Te salva Hoje Obrigado Senhor O Senhor continua tocando Em várias mulheres E o Senhor dando a graça Da maternidade Preste bem atenção mulher Hoje você não vai esquecer Essa data Porque é 1º de março De 2020 Jesus Te dando Essa graça Você vai já Já descobrir Que você está grávida E lembrando Sempre Durante 12 semanas 13 meses Você vai ficar Entre você e seu marido E mais ninguém Padre Ninguém Você e marido E explicar para ele Silêncio Pós 3 semanas 3 meses Aliás 12 semanas Pode avisar para todos Mas até os 12 semanas Ninguém E mais uma vez Coloque a mão agora Na cabeça Como disse a minha mãe Jesus em teu nome Eu quebro agora Eu toquei inveja Cresci muito forte Inveja sobre mulheres Senhor eu te entrego Senhor A inveja que sai De você mesmo Mulher Muitas vezes Pelo A saúde Ou coisas que a outra tem Que você não tem E isso não te faz bem E nunca vai te fazer bem Porque você não valoriza Aquilo que você tem Mas ao mesmo tempo Tudo que está Sobre vocês E isso eu quebro agora Em silêncio Repita assim com a mulher Jesus Jesus Eu te amo Eu te amo Amém E Jesus toca em Labirintite Graças a Deus Eu melhorei muito Mas aqui tem Diversas Mulheres Agora é mulher Que anda passando Dificuldades Grandes Financeira De Relacionamento Com o marido Vocês não conversam mais Vocês gritam Um com o outro Tudo por falta De dinheiro E Jesus Está abençoando E não só Marido e mulher Mas Jesus Está abençoando Família Não levante a mão Mas é para você Você que seu filho Tem 17 anos Ou 18 E está usando Marconha Estica a mão Para Jesus E consagra Ele E você vai ver O que vai acontecer É Não é graça É milagre Amém Agora é teu filho O senhor continua Tocando mulheres Obrigado senhor Obrigado Jesus Porque Reposição hormonal A palavra que cresce Como também Menopausa Você mulher Que está entrando Nessa fase Da menopausa Reposição hormonal E você tem engordado Muito Isso tem mexido Muito com você Infelizmente Falaram para você Que você está Gorda A palavra foi essa E te machucou muito E Jesus Te tocando Agora Estou te tocando Em toda a autoestima Que anda muito baixo E agora sim Agora não é só mulher Não São todos Coloquem novamente A mão na cabeça Senhor O inimigo É terrível Se você prestou Atenção Na primeira leitura De hoje O pecado Entrou no mundo Porque A serpente Foi seduzir Eva E o que Como ela seduziu Ela disse Se você comer Desse fruto Escuta Deus Não Você vai ser Conhecedora Do bem e do mal A sua inteligência Vai ser como Deus Olha só Como o inimigo Quer Ele vai E outra coisa Não esqueça Mesmo as tentações Com o Senhor O que é uma tentação Primeiro vem O pensamento Aí vem A atração Primeiro vem O pensamento Depois vem A atração O que Eu só É uma coisa Quando é que ocorre O pecado Quando eu dou O consentimento A esse É essa atração Senhor Todos nós Somos tentados Mas o Senhor Nos ensinou O segredo De vencer O pecado Que é o teu amor O demônio Foi tentar O Senhor Com a própria Bíblia Ele dizia Transforma pão Em pedra Não está escrito Na palavra Que o Senhor Tem poder para isso E o Senhor Dando a resposta Com a própria palavra De Deus Até que ele chegou Ao reino O Senhor De tudo Querer oferecer As glórias Do mundo E Jesus Naquele momento Retira-te Satanás Não tentarás O Senhor Teu Deus Então obrigado Jesus Pela libertação É Sem sugestão Que eu estou falando Aqui agora Você Que tem sentido Um arrepio Nas pernas Por favor Levante a mão agora Você está sentindo Um arrepio Nas pernas E também Na cabeça Obrigado Senhor Porque eu estou Tendo uma profunda Libertação Agora Levanta-te Levanta-te Não estou Levanta-te 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 Mais uma vez Levanta-te Faz tempo Não canta essa música Levanta-te Senhor Levanta-te Salmo 67 Levanta-te Senhor Saiam Saiam diante De ti Teus inimigos Se disprecem Diante De ti Todos aqueles Todos aqueles Que aborrecem Tua presença Tua presença Reinará Juntos Tua presença Reinará Sabe o que? Sobre todo Império Sua presença Reinará Governará Sobre todo Principado Repita comigo São Miguel Arcanjo São Miguel Arcanjo Defendei-nos do combate Defendei-nos do combate Sede nossa proteção Sede nossa proteção Contra os embustes Contra os embustes E ciladas do demônio Subjulgue o Deus Instantemente o pedimos E vós Príncipe da milícia celeste Pelo divino poder Precipitai no inferno A Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Por três vezes Sagratíssimo coração De Jesus Tende piedade de nós Sagratíssimo coração De Jesus Tende piedade de nós Sagratíssimo coração De Jesus Tende piedade de nós Agora estenda as mãos Direção ao Senhor E essa é a maior benção E essa é a maior benção do universo E de libertação profunda Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Pelo Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Pelo Senhor Baixando-se O seu exército Poderoso é Sua glória Será ser a vista em toda a terra Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Declare Glória a Deus E essa é a maior benção do universo Nos teus passos Nenhum inimigo Nos resistirá Vamos cantar 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 Vamos cantar